Chegando com mais um vídeo no canal aqui do portal souagro.net, você que está no nosso YouTube, aproveita para se inscrever, acionar o sininho e também deixar o seu like. Assim mais pessoas vão receber os nossos conteúdos e a cada novo vídeo que a gente postar aqui, você também será avisado e vai poder ver em primeira mão. Trago hoje informações de segurança pública no setor do agronegócio, porque a Polícia Militar do Estado do Paraná lançou nesta sexta-feira uma nova operação que vai atuar diretamente no campo, exclusivamente com a Patrulha Rural. Eu conversei com o capitão Astori, que é o responsável pela Polícia Militar na região de Cascavel e ele conversou com a gente e falou sobre a importância desta operação. Nós temos um lançamento de uma operação em nível estadual, mas teremos esse fracionamento aqui em Cascavel, a operação da Patrulha Rural. Nós tivemos um treinamento apurado de vários policiais em todo o Estado do Paraná, inclusive a nossa região, a nossa Patrulha Rural de Cascavel, ela é uma patrulha precursora em todo o Estado. Os ensinamentos da nossa própria Polícia de Patrulha Rural foram passados para outros locais do Estado, inclusive o Tenente Joer, que passou essa instrução para as demais patrulhas rurais. E hoje teremos esse lançamento dessa operação Patrulha Rural. Também estamos recebendo duas viaturas novas, duas Hilux, zero quilômetro, para auxiliar o patrulhamento nas áreas rurais da cidade de Cascavel e fornecer uma maior segurança ao homem do campo. O foco da operação é principalmente dar essa segurança, essa tranquilidade ao homem do campo, combatendo principalmente as pessoas, os criminosos que atentam contra o patrimônio, a tranquilidade e a segurança do homem do campo. Uma notícia importante é do reforço do patrulhamento para o oeste do Paraná e principalmente para Cascavel, com o incremento de mais duas novas viaturas exclusivas para a Patrulha Rural. É um pedido antigo da sociedade, o Sindicato Rural Patronal de Cascavel, como entidade forte da região, tem pedido com muita frequência esse reforço no policiamento e com mais viaturas. E agora sim, a partir de hoje então, essas novas viaturas já vão atuar no campo e o capitão Astori também conversou com a gente sobre isso. Teremos duas viaturas novas, provavelmente serão utilizadas essas viaturas novas, nós temos hoje, são dez policiais aí que estão dentro da Patrulha Rural e acabam fazendo um revezamento nos horários mais críticos aí, principalmente os horários de maior insegurança, à tarde, à noite, mas a gente acaba tendo uma liberdade para fazer o revezamento e uma necessidade, é claro, também aplicamos eles de manhã, mas pela incidência da criminalidade, a gente dá uma prioridade hoje na atuação na parte da tarde e noite, madrugada aí dessa equipe policial. Quer ver mais uma notícia boa no que diz respeito à segurança pública? Tem grupos de WhatsApp em que a polícia pode colocar você, que é produtor rural, e aí qualquer coisa que acontecer aí na sua região, você entra em contato com a polícia para poder avisar imediatamente o que é que está acontecendo, alguma movimentação estranha. O capitão Astori disse também como é que você pode fazer para participar desses grupos e ter contato direto com a polícia. Nós temos aí diversas atividades desenvolvidas pela Patrulha Rural, como está sendo realizado o georreferenciamento, o cadastramento de propriedades, então o homem do campo que visualizar tiver uma viatura da Patrulha Rural próxima à sua propriedade, receba aí essa equipe da polícia. Nós também temos aí o fornecimento de placas de identificação que auxiliam muito aí a chegada da viatura, a identificação da propriedade e a orientação da população é sempre que tiver uma pessoa estranha, algum objeto estranho, algum elemento estranho na sua propriedade ou na vizinhança é acione a Polícia Militar, acione o 190, o APP 190 e também estamos realizando o cadastramento dos produtores rurais através de grupos de WhatsApp em que temos diversos produtores rurais e também policiais aí nesse grupo para justamente dar uma agilidade, inclusive fornecendo imagens, fotografias, filmagens de pessoas suspeitas, de veículos suspeitos aí nas propriedades rurais, na área rural de Cascavel. Pode entrar em contato diretamente aí com a Polícia Militar através do 190, do APP 190 e também aí com as equipes que vão estar transitando aí na área rural. Também aí temos aí o contato direto com o Sindicato Rural e poderá ser fornecido aí esse contato, esse grupo de WhatsApp para os moradores já conhecidos na área rural. Conteúdos relevantes para o seu dia a dia no setor do agronegócio. Fique bem informado. Fique aqui com a gente no Sou Agro.